Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br e hoje aí continuando com o nosso festival das mudas de catileia, tá? Muita coisa legal, muita coisa rara, coisa que é difícil de encontrar no mercado coisa exclusiva pra vocês com um preço muito bacana então aproveita aí, boa parte dessas plantas aqui tem um lote bem pequenininho 6 unidades, 12 unidades, então se tiver interesse já clica no link aí da descrição e garante o seu, tá? as promoções vão sair lá no site comprarorquídeas.com.br onde vocês tem frete promocional pra vários locais do país e frete grátis pra vários locais do país também vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo quem quiser comprar no Mercado Livre, pede aqui nos comentários que eu mando o link do Mercado Livre próprio pra você já na sua resposta pra você entrar lá e comprar, beleza? vamos lá falar das plantas bom pessoal, a primeira planta aí de hoje é a Nobilis Flash Tree tá? foto da floração aí na tela planta também novidade aí pra vocês, tá? tá encorpadinha, a planta que pode vir floração aí na próxima época de floração bem enraizadinha vai aí com raízes nuas, tá? novidade, junto com ela vai a Golden Horizon, tá gente? não tá tão grande, ó os bulbos não estão tão vigorosos porém já tá vindo brotação aí que pode até vir floração, tá? desse kit só tem 12 unidades tá saindo aí por R$ 49,90 bom pessoal, o próximo kit aí é pra quem gosta das plantas azuis das orquídeas azuis verdadeiras, tá? já saiu uma nesses dias que passaram aí e hoje tá saindo outra variedade pra vocês essa daqui é a Nobilis Blue Star 214 é Star mesmo, né? uma Sky e a outra Star planta já adulta, tá? são plantas já adultas, entrando em idade adulta inclusive esse exemplar que eu peguei aqui, ó já tem até marca de floração, tá vendo? então tá aí gente, a orquídea azul verdadeira é esse roxo azulado não aquele azul assim forte que vocês encontram no supermercado que elas são tingidas, tá? então primeira planta desse kit de hoje Nobilis Blue Star variedade 214, tá? junto com ela pessoal vai a Nobilis Tata Pitch tá? novidade também foto da floração aí na tela vieram 18 unidades, tá? desse kit então quem tiver interesse sai por R$ 59,90 orquídea azul verdadeira mais a Nobilis Tata Pitch plantas que podem florescer já na próxima época de floração, tá? o link pra comprar tá aí na descrição do vídeo bom pessoal a primeira planta agora desse próximo kit é a Nobilis Cure Beach tá? planta também pré-adulta com chance de ver floração na próxima época de floração não é uma das maiores que vieram mas é novidade e lote muito pequeno nem sei se virar mais, tá? vieram quantos desses kits aí? 12? 11 nesse kitinho aqui vieram 12 unidades, tá gente? então ó primeira planta Cure Beach que vocês estão vendo aí na tela junto com ela pessoal vai a Nobilis Wildfire 286 tá? 286 é o o código da planta, tá? planta também já entrou na idade adulta ela tá até maior do que a anterior que eu mostrei pra vocês, tá? bem enraizadinha também foto da floração aí na tela tá vindo pela primeira vez é uma outra planta também que o lote é muito pequeno lá no produtor quem tem, tem quem não tem não tem mais que ele não vai produzir mais, tá gente? então tá aí vieram 11 unidades desse kit e ele tá saindo aí por R$54,90 o link pra comprar tá aí na descrição do vídeo bom pessoal vamos falar rapidinho da questão da pontuação do site eu vejo que tem bastante gente com dúvida como é que faz como que vale ponto quando não vale ponto como é que funciona como é que troca então vamos por partes, tá? primeiro de tudo pra poder ter direito aos pontos a compra precisa ser em nosso site, tá? Mercado Livre não entra tem que ser no nosso site a cada R$35,00 em compras você ganha 1 ponto junta 10 pontos e troca por brindes maravilhosos já tivemos Catacetum Negra tivemos Ciclo de Zopalina Burana Beauty tivemos muita coisa fantástica pra vocês trocarem muda de Valkyrie Ana Alba cruzada com Lodgesia Alba muita coisa legal, tá? então gente primeiro de tudo você tem que baixar o nosso aplicativo lá na Play Store ela é somente pra Android é só digitar Orquídeas e Afins quem não encontrar pede nos comentários que a gente manda o link feito isso se cadastra no aplicativo a gente já tem um vídeo ensinando certinho como fazer o cadastro pra ganhar os pontos a cada compra que faz feito isso ao fazer as suas compras e a compra chegar na sua casa você abre o aplicativo e informa olha recebi o pedido número tal inclua meus pontos a gente vai e coloca os pontos quando a compra chegar na sua casa beleza? quando você juntar 10 pontos aliás pelo aplicativo dá pra vocês consultarem a sua pontuação quando vocês juntarem os 10 pontos ao fazer um novo pedido manda mensagem olha meu pedido atual é o número tal que tá aí pra ser enviado quero trocar meus 10 pontos pela planta da vez que eventualmente a gente vai trocando a planta pra vocês trocarem então nós temos esse sistema de brinde que é muito legal e muito melhor do que dar uma mudinha qualquer uma planta mais simples nós damos plantas especiais basta juntar os pontos beleza? se ainda assim ficou com dúvida após a explicação pede nos comentários que nós temos vídeo de tudo isso aqui que eu expliquei pra vocês pra vocês poderem seguir o passo a passo bom pessoal vamos falar da questão dos fretes promocionais e frete grátis pessoal frete promocional regra básica pra você atingir o frete promocional você já tem que ter 150 reais em produtos no seu carrinho de compras tá? essas regras são válidas para o nosso site comprarorquideas.com.br mercado livre não entra porque eles tem as próprias regras de frete dele lá é preciso acessar o site do mercado livre pra poder cotar o frete tá? aqui de 150 reais em produtos pro sul do país Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina você vai pagar somente 12 reais de frete centro-oeste Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás e do Distrito Federal 20 reais de frete pra Bahia 30 reais de frete aqui pro sudeste nós temos Espírito Santo com 20 reais de frete Minas e Rio de Janeiro com 12 reais de frete e aqui pra São Paulo apenas 10 reais o frete certo? nós temos alguns estados que estão com frete grátis cada local tem uma regra diferente então vou passar pra vocês as regras pro sul do país é geral atingiu 300 reais em compras você já tem aí como escolher o frete grátis aqui pro sudeste do país ou seja Espírito Santo 300 reais em compras você já consegue frete grátis Rio de Janeiro e Minas 250 reais você já consegue frete grátis e pra São Paulo também 250 reais outros estados Nordeste Norte é preciso entrar no site pra cotar a gente não tem frete promocional e frete grátis ainda pra esses outros estados a gente está estudando alguma maneira de colocar e assim que colocar eu vou vir aqui com muita alegria informar pra vocês beleza? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado das promoções de hoje se tiver qualquer dúvida usa os comentários aqui pra entrar em contato com a gente forte abraço a todos vocês muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até mais e até mais